Galera do YouTube, tá aí o chassis bitruque aí, ó, dois eixos dianteiro, ó Olha quem tá ali, ó Quem que eu consegui resgatar hoje pra poder dar uma volta com nós aí, ó Amém! Rogério Chevrolet Esse é o bitruque que nós tão puxando aqui, ó Por que que é bitruque? É bitruque ou é bitrém? Bitrém, bitrém Você vai onde, moleque? Olha só, rapaz, nós só desse jeito, ó Vamos pra aí, ó Mas nós sem vida pro Teodoro aí Pro Teodoro aí, Teodoro Mais um bitruque pra você, meu filho Show! E o... Olha o freio, ó Hoje nós vamos rebocar no caminhão do Rafael aí, o Rafael aí, o proprietário dessa máquina Não, esse aqui é o Feneme 210, né? Esse é o alvo do Rafael, ó Olha ele aí, ó Beleza, galera? Vamos rebocar aí, devagarzinho Mas vamos pelo asfalto, né? Vamos pelo asfalto, é Então vamos pelo asfalto Tem dois caminhos pra gente ir pra todos Pelo chão e pelo asfalto Eu vou com o carro do Rogério atrás Com o alerta ligado A meninada quer ir também passear um pouquinho E o Elerme e o Gustavo, ó Vamos? Vamos no carro do Rogério Bicicleta, calma aí Opa! Vou rodar o carro do Rogério aqui E vamos seguindo o vídeo aí Aí, galera Já estamos saindo e já dando andamento Já na máquina aí, ó Aí o bitruque aí, ó Tá bom o Rogério ali atrás, ali, ó Olha lá E vamos que vamos no bitruque, ó O Marreco pilotando Oi? Não, esse não tem depois, não Vai com o caranguejo andando de lado, ué Tá andando igual o caranguejo, ó Eita, porra, minha gente Mano, só um mole, não, aqui, ó Vai com o caranguejo andando de panda, ué Eita, porra, minha gente Eita, porra, minha gente Rapaz, nós não somos mole, não, rapaz Esse aí vai ficar pra história, hein Ué, você tem que fazer um desconto Agora tipo uma carreta, tá Porque estão andando de panda, hein Ô Marreco, você tem carteira, Marreco? Pra dirigir isso aí? Fala com a fama Passar devagar, vocês quebram a bola, rapaz Ué Esse é doido, hein Eita, porra, minha gente Eu vou ter que dar um grauzinho na cinta Daqui a pouco ele apertar os grampos ali, ó Vou ter que apertar os grampos ali, a cinta Eita, porra, minha gente Rapaz, nós não somos mole, não, gente Agora já vai rodando a rua e bom caranguejo, rapaz Ei Tá com a traseira macinha, Marreco Olha lá Agora eu vou passar aqui na frente aqui O que que você falou pra ele não fazer? Não cortar a pedra da cabine da polícia Nós estamos chegando na polícia aqui, ó Pra ele não cortar Ele tá ligando a cinta pra cortar Ele tá ligando a cinta pra cortar Voltando de novo, galera Voltando de novo aí, ó Puta que... Até a polícia assustou agora O que que o policial falou? Puta merda E riu, né? E o Rafael vai dando a orelha Olha lá E o Marreco sentadinho fumando cigarro ainda, cara Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui pra ver Essa fumaça aí, gente Não é do... Grande descarga do caminhão, não Não é não? É do cigarro do Marreco Eu vou te falar, que, ué Ih, tá tomando frente, rapaz Ué Olha aquele negócio O Marreco liga a cinta e puxa pro lado Olha lá, olha lá Não vai cortar não, Marreco Rapaz Ele, ó 40 quilômetros por hora, ué E aí, jogando Olha aí, ele vai acabar cortando o Rafael, rapaz Ele vai cortar, rapaz Ele vai cortar Olha lá, ó Ué Ih, rapaz Olha, olha Calma, Marreco Eita, o Marreco quase não gosta, hein O Caminhão do Rafael, engrossou o cara, hein Vai ter um morrinho pra subir ali, ó Ó Ué, já vai o Marreco Doido pra cortar O Marreco tá gostando de andar ali atrás, não Ué Como é que tá de que nada pra um lado e pro outro Calma, Marreco Não importa agora, Marreco É, vem, mota aí, Marreco Calma A meninada tá aqui atrás doida pra ver o caminhão ali, o Gustavo, olha Tá resmoando lá, esticando a cabecinha pra ver o caminhão, ó E o Guilherme rindo ali, ó É, tô com a cobra Tá igual a quê? Cobra É igual a cobra Esticando o pescoço Ih, rapaz, tá dando sereninha, rapaz Como é que o Marreco tá reagindo ali naquele sereninha, naquele garoinha Deve ter apagado o cigarro dele Aí trocando de marcha Vamos ampliar ali pra ver o Marreco trocar de marcha O vídeo é até embaçado agora, é Eu vou te falar, rapaz, aqui, ó Dando a garoinha agora, rapaz Ué Agora o Rafael, agora foi um 4.500 giro agora que é o nome do Rafael, hein Daí pra lá Daí pra lá, porque, ó Acelerou ali, parecia ter um motor de ver maguete Não tinha fim, não Fô, toda aquela moto, aquela RD 350, né Diz que ela não tá em fim, não Quanto mais você acelera, mais ela quer acelerar, vai Verdade Rapaz Ih, rapaz, chovendo é uma régua, é Vai apagar o cigarro Já jogou o cigarro Já jogou o cigarro fora agora Agora ele vai ficar traumatizado Agora nunca mais ele vai fumar Graças a Deus Amém A gente acabamos de passar Entrar em Minas Gerais agora Saímos do estado do Rio Entramos em Minas Gerais Já vai ali o bitruco, vem devagarzinho, olha Tão penando, gente Tão meia extensão na estrada Não tem não, rapaz Trinta dias, né Não, deve ter dez minutos, hein Se tiver dez minutinhos, olha Calma, rapaz Desfaz não, hein É, galera, eu queria Parabenizar a prefeita de Domus aí, ó Por ter feito essa entrada pra gente aqui, ó Ficou bom demais, tá? Há muitos anos que a gente tem que ir lá na frente Fazer o retorno Pra poder entrar aqui pra cidade, aqui, ó Aqui é o primeiro trevo da cidade de Domus, ó Olha como é que beleza que ficou lá Olha lá Eu amo o Tombus Você também ama? Olha, fala Demais Fala, tem que falar Eu amo o Tombus Aí, galera, viu? Já tamo aqui no trevo Mas a gente tinha que ir lá perto daquele carro Pisou no freio lá, ó Retornar lá pra poder vir pra cá Agora, aí Que diferença Ó, o Pincento correu de novo, olha lá Ou não Não, né? Não, é porque ele virou ali, ó É Ê, galera Estão chegando na hora certa aqui também, hoje, hein Não Mais um pouquinho a chuvinha engrossar Mais um pouco Ó, o Pincento rodelou de novo, olha lá, é Rápas, o motor já vai igual um caranguejo, rapaz Olha lá, é Rapaz, ué É, mas não vai ter que dar outra corrigida ali, hein Vai ter Agora, ele rodou muito, ó, é O Rafael já tá ciente também, irmão O Rafael já até viu lá, já, ó O cara não aconteceu aqui pra ele fazer um autosocorro ali agora É, o que que acontece, galera? Aquilo que eu falei da outra vez O bom de pagar seguro é esse aí Que o socorro já anda atrás, já, ó Mas já anda atrás Só não trouxemos a ferramenta, não Mas o socorro tá aqui Tá aqui Vamos lá, vê lá É, galera Chegamos aqui, ó O que que aconteceu, Marreco? Agora o Pincento acabou de cortar, mesmo Cortou o Pincento, não é possível Vai, qual lado que correu? Não tem um trem errado, hein Não, tem um trem Voltou pra lá de novo Hein? Aqui voltou pra lá de novo Não é possível, tem um trem errado Não, voltou pra cá, né 4, 6 Ah, não foi lá de lado Autosocorro, o Giarola acabou de chegar Acabou de chegar aqui, ó Agora nós vamos resolver o problema aqui O troço começou a andar igual caranguejo É, quatro rastros, ó Chega um bocadinho pro lá, hein, ó Quatro rastros, ó Ei, rapaz, nós não somos mole, não Então vamos corrigir esse tempo Bambiar o Grampo aí agora Ó o Grampo, Marreco Bambia ele, hein É o de lá? Bambia ele, Marreco Bambia o Grampo aí, Marreco Bambia o Grampo A mão, hein Aí, como é que bambia? Rápido, é Agora tem que furrar pra frente, né Aí, chegou a galerinha ali Meu sobrinho com meu cunhado ali, ó Já viu o que que Vista pegando aqui, ó É a Marreco Mas já corrigiu, já rápido assim Já deu, pô Olha lá, olha lá Olha o Arthur lá, olha lá, é Arthur, Alain, a galera toda aí, ó Aí, ó Tchau Guilherme, mas o Gustavo tá no carro ali, ó Tá ali Calma um bocadinho Depois eu pego eles lá Vai lá, vai lá com a tia Josélia Vem, Guilherme Pode ir Vai lá pra casa da tia Josélia Depois a gente pega vocês lá Tá? Vai lá Vem, Guilherme Agora juntou a meninada toda, agora, hein É mesmo Ih, rapaz Aí, ó Agora vai dar formação de quadrinho Mas o que aconteceu que você jogou o cigarro pra fora ali agora a pouco? O vento aí não deixou, não Não deixou, você vai pegar o pé do pico, né Tchau Daqui a pouco eu vou lá buscar vocês Vou fechar? É, galera Já corrigimos um pinho de centro ali Vamos tomar viagem de novo aí, ó Agora vamos tomar viagem de vagazinha Vamos ver como é que vai dar um andamento lá, ó Tá meio de boa Ah, não é porque saiu um bocado, né? Mas ainda tá um pouquinho ainda Tá A direção do bitruque virou um bocadinho Por isso que tá andando igual caranguejo agora, hein Verdade Rapaz, isso aqui, ó Aí dois batedor agora, ó E com a média Hoje é na frente ali, você Já tem um batedor atrás Você dá uma ultrapassadazinha ali Pra não filmar Sim O movimento de frente agora é o contrário Aqui deu uma brechinha ali Vamos Mudar o foco aí do vídeo aí Rapaz, o marreco, o marreco parou de fumar mesmo, hein Mas não, o cigarradinho, mal vinto aí Nem fizeram cigarro à prova d'água ainda não Cigarro à prova d'água não, né Ainda nunca vimos não, ó Já tem um batedor ali atrás, ó Vamos lá, é Vamos lá E aí, galera Acabamos de passar aqui Ali embaixo, ali, ó Que é uma fábrica ali Do negócio que muita gente gosta O que que é, Rogério? Pinga É só vim cá, ué A fábrica de pinga É pinga aguardente ou cachaça? Pode ser pinga mesmo Pode ser pinga Diz que cachaça e aguardente Diz que é tudo a mesma coisa, né E pinga também Pinga também Pinga em mim? Direto Por isso que é bom chover, né Pinga em mim Ih, rapaz E brincar é bom demais, gente Aí, galera Chegamos em Tombos Aí, ó O marracão lá Olha lá Vamos nós de novo Vamos atrás do caranguejo É, galera Chegamos aqui na rotatória de Tombos Aqui no centro da cidade Agora nós vamos atravessar aqui O Rio Carangola novamente Só que em Minas Gerais Vamos atravessar o Rio aqui E já estamos chegando já No bairro Niterói Mas não é no Rio de Janeiro, não, né, galera? É, no bairro Niterói de Tombos, né? Você tem que falar alguma coisa, né, Rogério? Já vamos entrar logo na frente ali A esquerda ali Já estamos chegando já no destino Graças a Deus Tá dando tudo certo E o marracão já vai lá sentado lá em cima do caranguejo, já, ó E ele gosta, né, rapaz? Rapaz, o marracão gosta demais de uma farra também Não, juntar nós tudo acabou, rapaz Nós só faz o sotorri O pessoal gosta demais do nosso vídeo, Rogério É porque a gente brinca, a gente A gente tem essas diversões Isso aí, ó Isso aí você não vê em qualquer lugar, não Uns brincadeiros, uns negócios desses aí, ó Trabalhando, brincando, rapaz Aí, ó Mas vai devagar, não corta o cara, não, rapaz Esses monger tem que chegar primeiro que é o cara Aí, ó Já estamos chegando no destino já Mas 100 metros ali é o destino Aí as torres aí da cidade, aí, ó Graças a Deus, a viagem foi boa Boa demais, rapaz Sem problemas Sem problemas, sem sol, só chuva Só chuva Marreco, nada de cigarro Não fizeram cigarro provado d'água, é E dá nisso aí, ó O dia que fizer Aí nós estamos mortos com o marreco O marreco vai ter três, duas grossas de cigarro, né Cigarro pra calor e cigarro pra água Vamos ver se o marreco tá manobrando bem, ele, ó Aí sabe manobrar, hein É uma polícia de vidro Ué Não, a dianteira tá três metros longe da traseira, aí Tá quase meio fio do lado esquerdo e meio fio do lado direito, aí Ué Aí, Chirine, gente Pode desenrolar do carro, ó Ué Não vai querer fazer assim uma chainha, não Já fez, já, é Olha lá o Totonha, lá Mais um Alfa andando ali, ó Mais um Alfa andando ali, ó Olha, gente, pode encostar por aí afora aí Ah, esse aí é o meu irmão Totonha, ó Esse aí poucos que conhecem ele, ó Motorista da empresa 1001, ó Pensa, irmão Tudo beleza? Trouxemos um presente pra você aí, ó Olha só ainda aí, como é que chega a brilhar quando vê um Alfa, aí Rapaz, eu até pedi o Marinho pra ligar, eu falei Rapaz, eu vou passar pelo Stargeira, não Se fosse pelo Stargeira, era ruim Vamos ver se esses carreteiros vão manobrar bem, ó É uma récima que tem que o arco é lá, né? Pra cá, não, rapaz Entra? Entra, mas entra fácil Olha lá o 190 do Zentona ali, ó Aquele ali é o quadradão, ó Esse aí é o bruto Ai, galera, esse eixo dianteiro aí que vai pro Pro meu caminhão, lá pro cavalinho, lá pro 210, ó Eu ainda não sei que eixo é esse, rapaz De repente, pelo Pelo cubo aqui, alguém depois consegue me falar que eixo dianteiro que é esse aí Deixa eu ver um pouco aqui de baixo, ó Vou ligar a lanterna aqui Não sei que eixo de andeiro é esse, ó Beleza? Se alguém tiver informação aí, depois me fala, hein? Show? Tá aí, ó Já vê uns carreteiros ali, ó Já vê uns carreteiros, ó Já foi tudo preparado aqui pra receber já o chassizão já Mais dois alfos ali dentro, ali Vamos ver os carreteiros entrarem aí, ó E agora vai dar certo, hein? Agora vai dar certo Tá pesado a direção, hein, Marreco? Marreco? Tá pesado a direção? Hein? A direção é hidráulica, você tá reclamando de quê? Isso aqui é queixo duro, rapaz Tô caindo na casa com o pai dele, então Isso aqui é queixo duro, rapaz Aquele caminhão que tava lá que tal da piscina, tá puxando pra cá Não, mas deixa ele entrar, Marreco, não Deixa o Marreco entrar, Marreco Isso, vai, vai desvirando, Marreco Não, agora vai dar, não vai não, Zé, não Vai dobrar o cabão Será que dobra? Vai dobrar a carreira pra cá Vai dobrar a carreira pra cá Agora eu acho que vai dar certo Oi? Que? Aí, Marreco, vai sentando aí, Marreco Aí, Marreco Aí, Marreco Aí, Marreco Se quiser deixar ele De jeito que tá ali Vai lá Passou, viu? Pode ir, ó Vai aí Será que tá passando aí? Vai vendo aqui, dá pra passar? Dá, não vai dar Vai ser a quantia, pode ir É, chegamos no destino Acho que vai ficar lá perto da belina Lá no fundo, lá Marreco Marreco Tenta jogar um bocadinho pra cá Assim, Marreco Mais pro meu lado Aqui Quando chegar lá Você joga a frente pra cá É, galera O meu pai tá ali, ó O Zói ainda chega a brilhar Quando vê os movimentos desse aí, ó Aí, lá Alô, Jarô Olha lá Você quase não gosta do sorriso dele, né? Olha lá, é Ali, gente É de onde nasceu tudo isso aqui que vocês estão vendo É verdade Você falou tudo agora, hein? Mas é verdade Ali, ó Freio de mão tá puxado, né, não? É, rapaz Eu não vou ter que tentar fazer uma missão impossível aqui Colocar esse chassis aqui Aqui nesse canto aqui, ó Vou deixar vocês manobrar o bitruque, hein? Acho que vai ter que ir um pouquinho pra frente Não, deixa ele virar, deixa ele virar Ih Deixa ele vir mais um bocadinho pra ele subir na pedra Calma aí, Toto Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Rafael, calma aí Deixa ele vir pra cá Calma aí Rafael Tá pegando na moto Tá pegando na moto Tô aqui hoje aqui com Como o Rogério disse, né? De onde começou tudo? Começou daqui, ó Aí eu sou Jarola É o homem que Que deu início De todo esse movimento que a gente faz Com muita alegria Isso aí Graças a Deus Tá com saúde pra danar Tá aqui com os filhos deles Gente boa demais Um dos filhos Um dos filhos deles Família gente Trinta Tá contando onze Mas nem a alfa D11 não, né? Não, não Onze Onze filhos Mas tudo Tá faltando D11 filhos Mas tudo dirige o D11 Isso Aí galera Esse aí eu sou Jarola Um abraço aí Muitos amigos que queriam ver o pai de novo Tá ele aí ó Pra contar Graças a Deus Filho Eu não morri Estou aqui Amém Ó o Marreco aqui Peguei no Fraga Aqui ó O que que você tá fazendo Marreco? Um café de bolinho Olha Olha o que que o meu irmão fez pra ele ali Fez uma garrafa de café fresquinha pra ele agora Mas o Totó hein rapaz Esse pessoal do Jarola São muito inteligentes Olha o que que ele fez pra matar a fome dele E a minha também Eita comédia Ele tá rindo a toa Por que que você tá alegre Marreco? Cafézinho Cafézinho Café fresco né Café fresco né Rafael Totonha Esse aqui é meu irmão E aquele ali é o filho dele é o Rafael Beleza?